O de graça acaba retardando o seu crescimento, porque você se acostuma que todo mundo tem que te ajudar. Na verdade, uma cultura muito louca que as pessoas têm, que você, se você tem um negócio, se você tem um mercado, tacarejo, hortifruti, etc., você tem que entender que a cultura do ajudismo só vai te quebrar e não te ajudar. Se você ficar ajudando as pessoas tendo um negócio, a tendência é que você quebre no curtíssimo prazo. Para falar a verdade, faça muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, com o seu lucro, você ajuda as pessoas. Com o seu lucro, você doa. Com o seu lucro, você faz doação para a instituição de caridade. Com o seu lucro, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Mas produza primeiro. Não queira ficar ajudando as pessoas no meio do percurso, enquanto você ainda não tem fôlego, enquanto você é pequeno demais. Sim. Não queira ficar ajudando as pessoas no meio do percurso, enquanto você ainda não tem fôlego. Não queira ficar ajudando as pessoas no meio do percurso, enquanto você ainda não tem fôlego.